É, cara, então, na verdade a gente tá no estúdio que a gente, o grilo ensaia, tipo, desde que começou, desde que era um neném, um neném grilo. É, esse tom e esse bongo não, esses tons e esses bongos não são meus. Surdos, tons surdos. É, tons surdo e bongo não são meus. O som do grilo é um, é um som de bateria que requer um som bem grave, assim, é um som pra fora, não é um som escondido, de certa maneira. E minha maior influência é o Shred Smith, então... Do Red Hot e do Paz. Do Red Hot. Então eu sempre busco, por exemplo, um surdo bem grave, um surdo que solte o som, que o som não fica preso, é, um tom que também não seja muito agudo, seja bem médio, assim, um tom que seja 12 polegadas. Quando você pede, né, você vai tocar, você pede, né? Então eu costumo vir, eu costumo afinar também dessa maneira. O bongo também eu gosto de um bumbum mais grave, não chega a ser um bumbum de 24, mas é, um bumbum cheio, assim, sabe? Você usa dois surdos ou a Itaí? Não, na verdade, às vezes esse surdo menor tá aqui e eu troco de lugar porque eu uso o surdo maior aqui, nem uso esse daqui. É, eu uso essa, essa configuração basicamente. A caixa, essa caixa é minha. É uma Master de Maple, da Per, essa é a bateria que eu tenho em casa. Quando você consegue, você leva ela? É, na verdade eu sempre levo porque, puta, ela é meu som, tem um som sensacional, assim. Eu gosto muito e eu não consigo tocar com uma caixa que não tem, não tem o som que eu quero, assim. Mesmo que eu aperte, tenta afinar de uma maneira, é, muitas vezes precisa desse, desse som de madeira e essa caixa tem um som espetacular. Ela tem, eu costumo afinar ela bem aguda. A pele de resposta, eu dou, eu costumo, eu faço uma técnica que eu giro quatro vezes cada um desses pinos. Ela fica bem aguda, tipo, estalada, assim, quase um som de repique mesmo. A esteira eu não deixo ela muito apertada, eu deixo ela um pouquinho solta pra dar esse, é, essa ressonância que eu gosto. Então, aqui ela já fica com um som bem estalado. E aqui em cima eu dou duas voltas em cada um também, é, duas voltas e meia, dependendo, pra ela ter uma, ter um som bastante agudo e presente. Apesar que também na gravação do EP que a gente fez, é, com o Jean, a gente escolhe... Jean, uma bela do Wilbur, que o talento... Batera, faixa preta. A gente, em Herói, em Serenata e em Sofia, a gente escolheu uma caixa bem parecida com essa, é a caixa, é a Ludwig Signature do John Bohana. Tipo, velho, som espetacular. É, aguda também, um som bem presente, é, com uma esteira parecida. E em Sambinha, em Inês, a gente usou uma caixa um pouco maior, assim, com uma, é, com uma metade um pouco mais gorda, é, um pouco mais, com um som mais grave, certamente, mais, mais médio, mais grave e menos, também, em shot. Mas, enfim, eu tô começando a pensar nos shows também, mudar a afinação pra tocar uma música daquele jeito, uma música do outro, porque o grilo, assim, a gente toca Herói do Futuro, mas a gente toca Inês. Então, você precisa estar preparado a tocar tanto um rock com bastante fuzz, com bastante grave, com bastante força, mas, ao mesmo tempo, tocar uma coisa com uma dinâmica muito mais pra baixo, muito mais leve. Massa, cara. E esses pratos? Esses pratos, eu tô chorando por eles, é, porque eu acabei de comprar, não, acabei não, faz um ano, mas eles já estão rachando. Puta que pariu! Mas me fala deles, qual que são os pratos? É, começando pelo chimbau, esse chimbau é um new beat, tipo, cara, um som mais clássico de chimbau possível, só de eu fazer isso daqui, você já remete a um som que você já ouviu a vida inteira, assim. Então, muito baterista usa, o rock é, é pautado, praticamente, nesse chimbau. Ele é de 14, mas, cada vez mais eu tô querendo comprar um de 15, ou, talvez, até um de 16. Por quê? É, porque, tipo, tem muita coisa que a gente faz em chimbau aberto que ele ressoa mais, ele é, tipo, quase você entra num splash, assim, sabe? É como se fosse um chimbau que te leva, tipo, o refrão de Sofia, por exemplo. Aliás, a gente gravou com um chimbau de 15, não, foi um chimbau de 14. O refrão de Sofia, e é uma levada que eu tô usando em outras músicas, ainda não, tô em EP, é uma parada bem assim. Então, tipo, eu tô buscando esse som e eu preciso de um chimbau maior pra ter mais esse, essa espacialidade, eu não sei, essa ressonância maior. Mas, por enquanto, ele é, tipo, ótimo, um chimbau muito bom, mesmo, eu curto pra caramba ele. Indo aqui pro primeiro ataque, esse ataque que a gente gravou, inclusive, o EP, gravou todas as músicas com ele. É um K Dark Crash, é, ele é mais dark, pelo próprio nome, ele é um pouco mais grave, mais médio, eu gosto muito do som dele, muito mesmo. Mas é uma pena que ele tá indo embora. Tá caixando, cara, puta que pariu. Cara, de repente rola, você tem um ano só? Ele tem, ele tem um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho. Cara, de repente eles trocam pra você na garantia, porque não era pra quebrar assim. É. É, o mais osso é porque esses pratos são muito finos. É, então, quando você, se você bate muito perpendicular a ele, ele vai, ele vai tensionando muito aqui no meio. E essas achaduras são, são muito características dessa batida, assim. Então, tem muito o que fazer. Provavelmente o próximo eu vou ter que comprar um, um muito mais, é, espesso, muito mais grosso. Mas ele é fantástico. Esse daqui é, assim, eu amo esse prato, mesmo. É, é um K, like to ride, 22 polegadas. É, o som do grilo, é muito raro a gente usar som de ping no grilo, som de... É, a gente tem partes de sambinha e uma outra coisa de alguma música, mas, assim, eu gosto muito. E o Jean também é um cara que me levou muito pra esse lado, porque a gente veio com algumas ideias pro EP e tudo mais. E ele começou a, a, a falar um pouco desse som e falar o quanto também não, não poderia combinar com o som do grilo. E, tipo, cara, eu fui totalmente pra esse lado. Por que? O que que ele falou? Por que esse som splash do, do crash? Você não, não fazer refrões aqui ou aqui, é, em sons de, aqui é muito ataque e aqui é um pouco fechado. Então, o meio termo entre as duas coisas, assim, sabe? E talvez seja um raciocínio parecido com aqui, do fato de eu ter querido um 15 ou um 16, de ser um negócio, um som que se espalha, um som de prato que, meio espacial, assim, de certa maneira, sabe? Então, é, nesse sentido eu gosto muito do som dele, é, talvez, um dos sons que eu mais uso no grilo. Tanto, sei lá, o refrão de Herói do Futuro. Mas você usa ele como um raio de crush, né? Não como com ping, né? Como uma condução wash mesmo, assim, tipo, a gente usa, eu uso muito isso, Herói, Sambinha, Sambinha não, desculpa, Herói, Sofia, Serenata, enfim, É um som que eu curto muito, porém, infelizmente, também, ele tá começando a rachar. Porra, cara, não olha pra tá rachando, esse prato é grande, né, bicho? Mas ele é fino também. Tipo, tem muita gente que fala que ele é um prato muito mais de ping mesmo, na verdade, ele é um prato muito mais de jazz. Mas, enfim, a gente usa ele como wash, porque ele tem um som maravilhoso também como wash. O Ego que o Talent, aliás, é o bando do Jean, eles usam um de 24 desse daqui, esse é de 22. Tipo, velho, é gigante. A gente gravou o EP do Grilo com um de 24. É um som mais fantástico ainda, mas é foda porque é perigoso. Talvez ele não seja feito pra resistir essa força também, sabe? E por fim? Esse daqui é um Custom A, 19. Ele é um prato um pouco mais brilhante, com muito mais agudo, muito mais harmônico. É 19. É, é um prato fantástico, assim. Tanto pra ataque quanto também pra condução, quando você vem, quando você quer dar mais intenção pro seu groove. Você não quer ficar aqui, você quer vir pra cá, ele é fantástico mesmo. Ele é um pouco mais agudo do que esse, ele é um pouco mais grave. E aqui você tem várias escolhas, assim, de acordo com o que você quer dentro do seu groove. E aqui você tem várias escolhas, assim, de acordo com o que você quer dentro do seu groove. Odreira! O que de baqueta que você tem aí? Cara, é curioso, né? Eu roubei essa baqueta do Grilo essa semana. Aliás, foi mal, velho. Eu deixei as minhas lá e peguei a dele. Mas eu uso geralmente a Xtreme 5B, que é uma variação da 5B normal. Ela é um pouco mais espessa, ela tem um pouco mais de madeira. E ela, se eu não me engano, ela é um pouco maior também. Ela é um pouco mais pesada. Por isso que quebra teus pratos, porra! Mas precisa, né, bicho? Mas, cara, eu gosto de usar a baqueta um pouco mais espessa, porque ela me dá mais retorno também. Eu costumo fazer muita coisa de ghost note. Ela me dá mais retorno. Eu não preciso ficar utilizando... Eu utilizo mais a energia da baqueta como retorno dela. Se é uma baqueta um pouco menos espessa, você precisa forçar que você toque mais alto. É lógico que isso depende totalmente da sua mão e como você toca. Mas pra mim é isso. E aí eu tô começando a pensar em migrar para a 2B, que é mais espessa ainda do que a 5B Xtreme. Não necessariamente porque o som do grilo tá se tornando um som mais pesado e eu preciso disso. Aliás, muito pelo contrário. A gente tá fazendo... A gente tá indo para um lado um pouco mais brasileiro, assim, de certa maneira. Mas é isso, assim. Tipo, minha mão é acostumada com essa volta e de usar essa energia da baqueta. E a 2B talvez me dá mais ainda do que a 5B Xtreme. Isso é isso? É isso. Valeu, bis. Show, man. Obrigado. Tamo junto.